Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, estamos na cozinha, ela não está 100% acabada, temos um buraquinho aqui, porque a máquina de lava-louça finalmente foi adquirida, porém não foi entregue ainda. E o que acontece, como a gente precisava, peraí, deixa eu baixar um pouquinho, como a gente precisava liberar o outro apartamento, né? Se sabendo a loucura que foi, enfim, agora o Luquinha já nasceu, já está aqui, mas a gente tinha um prazo muito curto de tudo isso, e hoje é a nossa primeira noite, nós dormimos aqui de sábado para domingo, e hoje é domingo, a gente está arrumando tudo, e eu preciso lavar tudo que foi trazido da outra casa, porque a gente deixou na dispensa, e aí a obra já estava correndo, então a minha mãe já começou a passar uma água em algumas coisas ali, vou mostrar para vocês, e a gente vai organizar agora nos armários, pegar as coisas da dispensa, aí eu tenho muito armário aqui, graças a Deus, eu tenho um roupeiro, que normalmente o pessoal coloca muito coisa de taça, louça, que não usa muito suplá, essas coisas no roupeiro, mas o meu roupeiro ficou para a roupa mesmo, e como eu tenho bastante espaço, eu falei para vocês, aqui desse lado eu vou mostrar, que vai ser a nossa cristaleira, que é uma cristaleira de fato, mas eu não tenho os cristais para colocar, tudo bem, não vou me abalar. Gente, eu queria ser a doida da mesa aposta, mas não sou, está tudo bem também, vou ver se eu começo a me empenhar mais nesse mundo, prometo. Aí, como aqui a gente não vai colocar nada, seria, acho que, aqui, como vai ser transparente, eu acho que era as taças mesmo, né, se tivesse. É, eu tenho umas taças, gente, eu comprei uma bolsa carésima lá em São Paulo, lá no shopping, no shopping Batemi, e aí estava naquela promoção do shopping que você ganha alguma coisa, sabe? É que você vai colando os adesivinhos e troca por alguma coisa, aí eu troquei por taças. Então, depois a gente vai colocar aqui, mas agora não vai ser o momento por estar sem porta. Aí, como eu tenho a dispensa, e eu tenho muita bagunça recorrente, eu pensei em a gente deixar a dispensa mais pra bagunças recorrentes e deixar coisas aqui. Mas a gente está na dúvida, né, mãe? Se vai comida lá, se a comida vai aqui. Você prefere aonde, amor, comida? Mais prático? A gente está... Comida do dia a dia é terrível, para os caras de seta. É, então, isso que eu acho também. Mas você compra guardar, ela é doméstica. Eu acho que a gente vai manter, porque a dispensa, ela é dentro da lavanderia. E aí, eu vou mostrar pra vocês, tem uma porta aqui, minha mãe vai pegar o celular agora, pra gente fazer um tour, pra gente mostrar pra vocês como está a nossa cozinha inacabada e a nossa organização. Aqui em cima do balcão ainda tem umas coisas de decoração, que eu fiquei de terminar um outro vídeo e colocar a decoração, que é uma mini decoração que eu já trouxe da outra casa. Enfim, vamos começar o vídeo. Tem coisas pra abrir também, ó, eletros. Isso aqui eu comprei. Vocês têm esse mixer pequenininho, que você bate café, essas coisas? Vamos ver se presta. Tem depois, eu vou abrir num outro vídeo, o nosso aspirador, que é aquele de correr, que eu achei o máximo. Tomara que seja tudo isso mesmo. Mas falam que é muito bom, qualquer marca é bom, desde os baratinhos, esse já é um preço intermediário. Então, promete bastante. E é isso, né mãe? Aí minha mãe acho que vai aparecer, mas ela não está muito. Ela fica doida que ela tem que aparecer e ela nunca vem preparada pra aparecer. Bom, deixa eu pegar o celular, daí eu mostro pra vocês o tour. Mostra a bagunça lá e a gente vai organizando junto. A gente está nesse dilema. Se eu gravo agora essa nossa mini decoração, se eu tiro daqui pra mostrar a cozinha, são os dilemas. Mas esse aqui vai pro escritório, esse aqui vai pra sala. Esse dilegues eu comprei na Rachuelo faz tempo, não sei se vai pro quarto. A libela do AliExpress, que eu vou pôr em cima de algum livro. Esse aqui, eu acho que eu até vou pôr ali, mano, que ele é branquinho. Vamos pôr aqui pra ver se fica bom. Aí Natal eu comecei a decorar. O Neto tá bravo porque ele quer que coloque tempero aqui, mas a gente não tem as coisas de tempero, então deixa que agora é Natal. Aí a gente vai organizar aqui, aqui os copos. A mãe, mostra a bagunça que a gente tá aqui. O Netinho tá lá com... É, que a gente... Nossa, a gente tem muita bagunça pra limpar e organizar e tudo mais. Então, aí ele... Depois eu vou pôr... Vou tirar, né, pra vocês verem. Aí vocês vão ver. Depois que fica bom. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês a minha cozinha. Que chiquetosa. Nossa geladeira nova. Depois eu faço uma resenha pra mostrar melhor se é boa, enfim. Aí aqui que eu falei pra vocês que é onde vai o nosso cristaleira chiquetosa. Que vai ter aquela porta reflecta, então não dá pra deixar feio, né, por dentro. É igual meu close. Tem que deixar minimamente ok, porque vai aparecer o que tem dentro. Aí aqui, o forno e micro-ondas. O forno, ele ainda não está ligado, né, mãe? Precisa chamar o moço pra comprar coisa de cobre e tal. Ele é bom fazer com alguém certo, porque eu tenho medo disso, gente. Quando a gente morava em São Paulo, uma vez subiu o cheiro de gás, né, mãe? A gente chamou o bombeiro e não era nada. Mas eles falam que é muito perigoso. Então, aí aqui, nosso cooktop. Esse já está certo, porque ele é elétrico. Até alguém perguntou a marca da Filco. Mas a gente não usou ainda, mas eu acho que não tem erro, né? Gente, olha isso. Que coisa mais linda. A gente quer fingir costume, ser humilde, mas dá pra ser humilde. Está muito chique isso aqui. Ai, já estou apaixonada. Olha lá. Aqui já é normal. Então, aí agora a gente está nesse dilema. Porque, por exemplo, eu ponho os talheres aqui. Lá em casa, a gente usava um gavetão desse com comida, né, mãe? Pode ser que a gente mantenha assim. Apesar que, normalmente, a última é de panela, né? Quando eu aperto o fogão. Aí, a pia. Essa pia é muito legal, porque tem um escorredor aqui, que a gente vai... Ele é todo embutido, então não fica aquele escorredor aparente. Eu achei muito lindinho essas bandejinhas. É pra ir colocando talvez talher, né? Levar fruta. Eu ainda não entendo a dinâmica do negócio. Aí, aqui, o que vai é a máquina de lava-louça, que a gente também comprou da Filco. Tomara que dê certo. Então, esses armários, ó, pra coisas que não usa... Gente, o que mais tem é armário pra coisa que não usa, sabe? Coisas lá em cima. E é engraçado, que conforme a gente vai mudando de casa, a gente vai adquirindo mais coisas. Então, hoje, eu não tenho tanta coisa, mas já já eu terei. Porque quanto mais espaço a gente tem, mais tralha a gente acumula. Aí, o que mais? Esses armários, eles são curtinhos. Ó, então, não sei o que que vão neles. Eu achei que ele fosse fundo, mas tá vendo que ele é bem estreitinho. Aqui, a gente vai pôr alguma coisa. É. Esse é bom pra tempero, essas tanquinhas. É. E colacha, pode ser assim, no dia a dia. Acho que pode dar um pouquinho. Eu imaginei copo, taça de churrasco. É porque o churrasco vai ser aqui. Vamos ver. Tu não falou que... Taça de churrasco. Taça de cerveja que o churrasco... É, eu não sei ainda como vai ser. É, vamos lá. Vamos lá. Minha mãe tá nervosa. Que já era base determinado. E eu sou lerda, daí eu também quero mostrar, porque tudo é conteúdo e eu sei que vocês gostam. Então, a gente tá nesse dilema. E aí, nada sai do saco. Tá tudo no sacado ainda. Tá aqui, essa daqui. É, comida. Não tá gostoso de estar aqui. Eu tô achando que vai ficar melhor lá. Eu acho que sim. Porém, assim, igual a minha mãe fala, que nós somos dois... O dia a dia, né? Que deixa assim, mais na frente. É. O ei do neto, né? Talvez. Essa aqui que não é muito legal. Ah, olha essa mãe. Que diferente. Ela tem um recorte. Ela tem um recorte do coiso. As coisas do neto. Acho que fica bom aí, né? Do neto? Não, é porta-tempera, eu acho. Ah, pode ser. Aliás, ele não fez porta-tempera ou fez? Aqui. Ah, olha que legal. O porta-tempera tem aqui. Olha que legal que fica... Aqui perto. Eu nem ouvi, eu não abri, gente. Porque ficou pronto. E aí o nenê, o Luquinha nasceu na segunda-feira. E aí, não consegui ver mais. O neto ficou acompanhando aí no finalzinho da obra. Aqui, ó. Aqui ficou igual a porta de bar. Ela ficou assim. Porque assim, lá é a porta de correr que vai para os quartos. E aqui não tinha como movimentar por conta da geladeira. Então, a ideia que eles tiveram é fazer essa portinha de bar. Só que aqui vai mais uma, né? Olha lá. Aquela lá é de correr e essa é de bar. Aqui, pessoal, ficou sem porta. Mas eu vou pedir para ele arrumar algum tipo de porta. Porque olha que armário bom. E aí, qualquer coisa feia que a gente coloque aqui, por ser aparente, igual o Netfly, é na lavanderia. Mas não é bem assim. É uma porta que... É um lugar que faz falta uma portinha. Então, eu fico assim ainda. Então, aqui vai estar isolado, né? Aí, a hora que você chegar na lavanderia. Aí, a porta de bar está aqui. Aqui falta. A nossa coisa aqui, ó. Está cheia de coisa ainda. Ô, mãe! Minha mãe está dando só uma socada nas coisas aqui. Tirando e colocando para... É, é. O organizado é outros... 500. Aqui tem coisa de gravação. Aí, eu tenho que abrir com vocês, ó. A gente comprou uma... Esse aqui eu não tinha ainda, né, mãe? Você que tem. É muito boa, né, mãe? Ter uma panela de pressão elétrica. Ela gosta muito. E a nossa airfryer, gente, ela está no bico do corvo já. Por isso que a gente comprou outra. E aqui está a nossa dispensa. Só que assim, a gente não tem muita comida, né, mãe? E a gente sempre deixa as coisas estragar e tal. É. Talvez, assim, salgadinho, coisas maiores. Não sei como vai ser. E aqui é o que a gente vai ter que organizar. Então, eu vou deixar a câmera... Quer mostrar aqui? É. Aqui é o nosso... Nossa casinha de gás. É, casinha de gás, quintal, as escadas. A gente comprou... Eu tinha uma casinha pequena que sempre atendeu a gente. Mas agora, como a casa é alta e os armários ficaram bem altos, a gente tem uma escadona ali que ficou. A escada do pedreiro ainda. É porque eles ainda têm coisinhas para fazer, mas... Cheio de coisinha. Tiquinho. É, é tiquinho, mas tem, né? É. Tanto tem caixa, faça e saiada também. Ah, aqui no projeto vai um varão para, tipo, sabe? Para arrumar roupa e tudo mais. A máquina de lavar não está instalada. Vai usar um álbum. Gente, MDM é o nome da marcenaria que fez tudo aqui para a gente. E, assim, eu já conhecia eles, porque eu já tinha feito no consultório. Não é parceria publicidade que eu ganhei tudo, infelizmente. Por isso que eu falo para vocês. Que eu indico como cliente. E, assim, satisfação total. De verdade, atendimento pós, né, mãe? Rapidez. Prazo que... Pense numa área difícil de você... Assistência pós. É, assistência pós. Uma área que é difícil você fechar e os caras atenderem você na data prevista. Nossa, minha amiga, gente, ela teve... Ela passou tanto nervo quando ela casou com esse negócio de... De modulado. E modulado é caro. Então, é uma coisa, assim, que você paga e fica esperando. Ele é muito correto. É até demais. Uma vez lá na clínica, né, mãe? Eles tinham esquecido de colocar o nosso suporte de vassoura. Eu liguei para ele. Deu meia hora e o suporte de vassoura estava lá. Tipo assim, é muito 10 mesmo, gente. Podem confiar 100%. E é isso. A gente fez essas três cores. Branco, marrom e cinza. Só que o que eu indiquei para vocês. O branco, ele realmente acaba sendo mais barato em algumas coisas. Mas eu não teria feito nem o branco aqui. Tinha feito tudo cinza. Porque... Ai, fica tão bonito os cinzas. Né, mãe? O roupeiro que era para ser branco e por acaso colocaram cinza. Eu achei que ficou muito mais maravilhoso. Então, é isso. E agora vamos limpar tudo. E a gente mostra no final, né? O que a gente aprontou. Então, agora sim o trabalho vai pegar. E vamos lá, gente. Eu não vou ler, mas eu queria que eu acertasse. Eu acho que potinho... Ali. É que eu ajudei a esquentar, né? Não, eu não guardo muito mais quente assim. Chequeira do Neto é um negócio que eu ocupo muito espaço. E precisa achar uma mulher só para ele, para não enchançar com outras coisas. Música... Música... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Eu queria até arrumar melhor meu cabelo, mas não dá pra soltar o dedo, gente. O dedo aqui tá mais importante. E eu tô... Já chorei agora, né? Porque... Nossa, a gente tá indo embora com o nenê. Você tá indo só? Coisa mais linda. E aí eu vou depois trazer aqui o relato do parto, todos os detalhes pra vocês. Mas por enquanto é isso, gente. Estamos muito, muito felizes. E a gente pensou muito... Nossa, como que vai ser esse dia, né? A gente saiu na maternidade com o nenê. A gente entrou só nós dois e tamo saindo com o pacotinho. E deve tá chegando muito carro, porque eu tô... Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Eu volto daqui a pouco. Amor, como que a gente sabe que ele engordou? Ele engordou porque ele tá com a barriguinha de verme de cachorrinha. De ladinho assim. Gente, que bocorinha. Ele tá quietinho hoje, né? Tá quietinho. E ele não gosta que tire a roupa, mas a doutora tá... Ai, meu Deus do céu. Certo, doutora? Ai, que foco. Olha lá. Peguei no final. De novo? Eu acho que ele vai engatinhar logo, minha mãe. Ele tá muito quietinho. Já é instinto dele, né, a marcha, né, doutora? É. É, isso é o reflexo da marcha. Nossa, vê como ele tá aqui. Ah, cada hora ele tá descambando em um lugar novo. Isso aqui é a pele. Então, tummy time, né? Ai, fez ontem, ele gosta. Sempre fica quietinho. Esse aqui, porra, se meter a mão aí, ele vai embora. Reflexo da propulsão. E ele dá uma choradinha quando ele faz esforça. Parece que ele dói, né? Aí pega ele pra você estar no pezinho. Teste do pezinho. Se você quiser tirar a bolsa. Tira a sua bolsa, Marca. É mais confortável. Porque daí eu vou precisar que você fique em pé. Bota essa mão aí. Calma, abre aí. Aperta aqui, a tizelinha dele. Tira um por vez, um por vez. Tá. Ô, moleque. Outro. Teste do pezinho do Lucas. Pega o pescoço. O bracinho tá aqui, ó. Tem que tirar o bracinho de dentro. Usa o bracinho. Tem que filmar pro canal dela, né? Vai. Hoje vocês vão pro YouTube, hein? Tô adorando. Tchau. Olha o minutinho. Eu tô aqui o primeiro teste. Falei famoso aqui. Primeiro teste do pezinho dele. Pezinho? Quem vai... Tem que sentar aí? Sim. Eu acho que você fica em pé. Ah, tá, tá. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês, tá? Como é o primeiro bebê. Aham. Então a gente vai fazer uma picadinha no pezinho dele. Às vezes, depende de como que vai estar o fluxo, às vezes a gente vai ter que curar mais que uma vez, tá bom? Então, como o bebê tem uma coagulação muito rápida, algumas vezes não sai o suficiente pra gente preencher as bolinhas. Tem o quê? Tá vendo essas bolinhas? Então a gente tem que preencher a seis. Isso aqui é um papel filtro. Então as bolinhas, além da gente preencher, ela tem que tá certinha aqui também. Tá bom? Mas assim, daí a gente vai deixar ele no pé. Então a gente vai ter que... Isso, um pouquinho. Isso. Assim mesmo? Ah, vai ficar calado. É porque não passa tanto mais pesa, né? Oh! Ele gordou muito já. Ele tá gordinho. Mamãe pisava, né? E é desajeitado, né? Você fica um tempinho. Por mais que não seja tão pesado, ele fica muito desajeitado. Vocês têm filho? Eu tenho uma menina de 11 anos. Ah! Já passou por isso aí, tem filho. Já passou por isso aí, tem filho. Sim. E fala que dá saudade, né? De bebezinho. Então, né? Vamos ver esse malamento. Olha! Tá animado? Vamos lá. Tanto faz o pezinho pra mim, pra você também. Tanto faz. Cote é mais fácil, hein? Se você quiser, na hora... Se você achar que ele vai estar muito nervoso, chorando, você pode lamentar também, tá bom? Ah, tá. Não, pode... Vamos testar. Acho que eu só não vou chorar. Não dá pra... Eu só vou testar. Tá bom? Tá bom? É muito cedo, hein? Ah, ah. Nossa, tem que encer todas as bolinhas, moça Bodejando, pera aí, tá saindo, pega um brancinho também Você viu outro furo? Não, por enquanto ainda dá